Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Temos que achar um jeito de subir. Se eu colocar em ponto morto, podemos empurrar isso. Aqui, eu empurro ou você manobra. Quanto mais? Estamos quase lá. Continua. Você chegou a procurar a chave? Não para. Certo, mantém firme. Eu vou subir em cima. Rápido, rápido. Está escorregando. Não vou aguentar muito mais. Nossa, isso doeu. Rápido, rápido. Cara, que avião enorme. Espera um minuto. Vou abrir a porta. Ei, cuidado, tá? Vou ver os dois caras. Acho que ouviu alguma coisa. Ouviu isso? Não vai. Não vai. Ah! Vamos lá. Valeu. Merda, puxou, puxou, atrás de você! Apareça! 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 Aparece! Aparece! Isso é ruim. Isso é muito, muito ruim. Pro chão! O que foi isso? Aqui em cima. Droga, quantos deles tem lá? Muitos. A gente tem que passar no maior silêncio possível. A gente tem que passar no maior silêncio possível. Achei um corpo aqui. Merda, eles nos viram. É, o elemento de surpresa já era. A gente tem que acabar com essas garras de volta. Fica a cabeça pra baixo. Falta de aparecer. Merda, merda. No, 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 no. Não, não, não. Não, não, não. Ah! Você perdeu! Ah, não! Pegamos ele! Pegamos ele! Pegamos ele! Pegamos ele! Pegamos ele! Sabá-se! Sabá-se! Ele já era! Persigam ele! Ah, merda! Ele já era! Ele já era! Ele já era. Ele já era! É que é a fã. A fã! Já vamos nós. O chão! Certo, me segue. Certo, me segue. Estamos quase lá, é só passar aquele telhado. Beleza. Certo, me segue. Vamos. Beleza. Parece que é tiro direto daqui. É. Eu vou escalar até o topo e ajudo você. Tá bom. Me dê cobertura. Certo. Ei, o que você, o que você tá fazendo? Helena, escuta. Sabia que você ia tentar alguma coisa assim. Não. Por favor. Vamos ser honestos. O tiro é uma chance de um milhão. E quando eu quase perdi você... Você não vai. Eu não posso fazer isso de novo. Pegue aquele jipe lá e se manda daqui, tá bom? Enquanto você pode. Você não tem muito tempo. Vai. 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 O que é isso? Tchau, Tchau. E aí? Deja-vu, né? É. Sou melhor até o trem de enterrissagem. Obrigado. Mantenha reto! Para a direita! Mais para cá! Vem para a direita! Mais para cá! Para a esquerda! Mais para lá! Chega um pouco mais perto! Um pouco mais! Meu Deus! Lá! Sistema! Isso é certo! Novo! Ok! E aí? Obrigado por assistir.